Estamos aqui de volta com vocês com mais um... Fórmula 2021 E galera, vocês vão ter que me desculpar Eu tentei de tudo aqui que eu puder fazer, mas infelizmente... Vocês estão vendo aí, da nona etapa pulamos direto para a décima primeira etapa As coisas estão boas agora, acho que temos condições para investir um pouco O que que acontece? É... Infelizmente, a gravação da corrida de Spaffa na Cochã foi... Não sei o que aconteceu, eu perdi Eu botei para salvar aqui, ele não salvou, ele entrou no outro... Qualquer coisa diferente... É, botei para gravar Qualquer coisa diferente que faz no Playstation, não tem como Infelizmente... A Fórmula 1 não deixa... A gente não tem aquela opção igual em alguns outros jogos que a gente consegue... Que ela tem um pré-salvamento automático, que a gente pode selecionar um trecho para voltar Eu teria reiniciado a corrida toda, teria jogado tudo de novo, se fosse caso Não sei, no finalzinho da corrida... Ele começou... Inclusive, ele apresentou uma tela aqui dizendo que eu não podia gravar Né... Sim, já... Mas no final da corrida, que foi aí que eu... Foi a hora que eu perdi tudo Né... Mas... Infelizmente... Aí é tipo assim... Eu obtive a vitória... Tá... Né... Isso aí... Eu vou mostrar aqui o campeonato aqui... Certo... Eu ganhei... É... Mas... Infelizmente não dá para gravar... Então... A gente vai continuar daqui... Espero que os próximos vídeos a gente não consiga... Né... É... Se eu perder de novo, cara... Infelizmente eu vou... Resetar... Tudo aqui desde o início... Eu vou gravar tudo de novo... Tá... E vocês vão ver uma... Pra mim vai ser rápido... É o tempo que eu tenho aqui pro... De jogo aqui... Né... A gente consegue aí até o final... Sem problema nenhum... E vamos ver... Vamos lá... Vamos continuar aqui... Vamos começar aqui... Vamos gerenciar aqui primeiro... É... É... Vamos ordenar pela receita... Semanal... Mas... O RPG já está lá... Por que ela está aparecendo aqui... Tá 15 pontos de campeonato com o instrutor Durante um fim de semana de corrida, beleza Gente, ele paga bem no bônus, olha Vamos ver aqui Isso que paga o melhor É, caramba, cara É ele mesmo Tá, mudamos aqui Benefício de piloto Tá, precisar virar nível 15 pra gente poder resolver isso aqui Nós temos novas pinturas É, não é lá essas coisas não, não é lá Ah, esse aqui até aqui também não é Nossa Caraca, cara Eu tô nesse sombra, beleza Vamos rodar um bocado desse com esse aqui Gostei dessa cor aqui Tchau 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 Amém. Amém. Pronto. Três adesivos só. Roupas e emote. Nós temos que adicionar um capacete novo aqui. Amém. Miga. 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 Amém. Descubriu. Amém. Miga. Vamos deixar isso aqui Vamos ver o que a gente tem aqui de novo Ah, não dá Bem, tá bom, vamos lá Insignia Queda estelar Pô, isso aqui parece Festa de celebração Instalações Vamos dar uma Tá, eu tô com durabilidade Tô com a primeira Toda completa Cadência elemática Tô com Faltando uma Aerodinâmica Eu botei A terceira agora O chassi vai ser o próximo A gente vai A gente vai dar uma olhada Pender Porque tem quase nada Gente A minha equipe Em termos de desenvolvimento Se tornou a última Tá doido, cara Aí Zoou Caixa de câmbio Corporativo A gente já viu Aí o que eu falei A classificação A gente Ponto na última Botas foi em segundo Hamilton em quarto Estapa em terceiro Então A gente ainda tá com 204 Né Olha lá Bélgica E é tipo assim Nas últimas corridas Com a próxima De quase todas as corridas Cês tão vendo o roxinho aí É a Melhor volta Então A gente ganhou Inclusive Pontuação de Melhor volta Nossa Nossa cara Monaco Foi uma decepção Monaco Cara Dois pontos Só atrás Do Do Botas Isso aí A gente vai passar Fácil Aí Vamos ver aqui Vamos lá Departamento de Departamento de Turabilidade Departamento de Turabilidade Participar Reunião Para Ajudar Os Resolvendo Problemas Como deseja Que a gente Lide Com isso Tá Vamos lá É Fará Esse conjunto De materiais Para Aulas Online Muito Mais Muitos Que seriam Um recurso Desenvolvimento Último Para Nossos Engenheiros Afinal O material É Uma Compra De Licença Única Mas Precisamos Do Pessoal Para Integrar Nosso Processo Desenvolvimento Existente Então Não É Barato Mas Pode ser Muito Valeu Isso Que Acha Valeu Por Lidar Com Isso O Departamento Agradece Vamos Investir Aí Ganhamos A Pontuação Vamos P&D Antes De A gente Vamos Desenvolver O Motor O Motor Tá Quase Todo Desenvolvido Tudo Bem As Novas Peças Já Foram Fabricadas E Vamos Poder Usar No Próximo Grande Prêmio Então Van De Voort Vamos Anúncio De Aposentadoria Kimi Raikoni Fez Uma Entrevista Coletiva De Seu A Gente No Anunciando A Decisão De Aposentar Dança Mesmo Com Se Pelo Vão Reagir A Vaga Aberta Então Vamos Observar A Situação De Perto Tá A O Aqui é a raica, né? Deixa eu falar. Vamos lá. Vamos lá. A tampa do motor, beleza. Não quer dizer nada pra gente. A correda vai ser embaixo de chuva. A lagara de desenvolvimento nosso está muito embaixo. E eu continuo fazendo o desenvolvimento que a gente consegue fazer. A hora que eu mudar a regulamentação, a gente salta. Porque nem todas as equipes vão fazer. Não vai ter equipe que não vai fazer. Aí eles vão perder ponto de desenvolvimento. Vamos ver o que a gente tem que fazer. Estratégia, gerenciamento, ritmo de... Olha. A questão de velocidade, setor sem incidente. Vamos registrar dados extras nessa sessão. Nada com o que se preocupar. É que como temos peças novas, vamos só confirmar que elas estão com o desempenho certo. Tá. Parece que são... Tipo assim, os extras são razoáveis. O negócio é que da outra vez, a restrição de velocidade eu não consegui fazer. Ah, é que eu estou fazendo o carro até com o limite. Esta é uma simulação de classificação. Estimamos os tempos que os rivais mais próximos vão conseguir. Então são esses tempos que precisamos bater. Estimamos os 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 tempos que precisamos couples. Esta esta aqui é pequena. Programa concluído, belo trabalho Conseguimos dados excelentes dessa sessão Então volte para a garagem para eu passar os números Vamos lá Vamos ver o que que Só ficou faltando Olha lá, restrição de velocidade média Cara, isso aqui eu não sei Como é que a gente vai fazer Gerenciamento de pé Eu tenho que ver qual que vai ser A temperatura que eles vão botar aqui Nesse teste o mais importante é o gerenciamento de pneus Tente controlar a derrapagem em cada curva E tome o máximo de cuidado para aplicar a potência na tangente O TRS vai ficar desligado Há uma falha no sistema da asa traseira Fique na pista, podemos achar uma solução remota E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá vendo? Tchau, tchau. 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 Olha isso! Tá vendo? Ele não faz... Cara... É a melhor aplicação! Agora sim Caraca O jogo fica descalado O jogo não quer obedecer aquele limite Ela me bota como se eu tivesse usado a metade do limite. Ah, isso conseguimos. Isso aí gente, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, dê seu like, se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeos. Valeu! As coisas correram bem para você hoje? Ah, vocês estão insuficientes no momento. Não vou nem responder aquele nome não. Qual foi o ingrediente secreto para o seu desempenho hoje? Obrigada pelo seu tempo. Tá, tem que... Então gente, até a próxima. Tchau, tchau.